Esse Big Brother aí tá perdoado. Porra. Ei, amigo, eu tô vendo aqueles soltos em Floripa com Camila. O Caba foi expulso doido. Esse daí é só putaria expulso. Esse é, velho. Esse é, mas o bom é assim, né, velho. Fica naquela frescura lá o outro. Os cara transa e o cara tá filmando lá. É, é, é. Que porra é essa? É a XB. É, não é isso? É. Aí que é bom. Ah, é por aqui mesmo? Imaginando lá e outro pai lá. É o que, boi? Quem beijou o Thiago foi todo. Caralho, é muito gay mesmo, né? Cara imaginando um cara e outro cara. Não é isso. Olha a fantasia do cara, velho. Não é isso, boi. Daqui foi que eu... É o que? Oi? E aí, Rory. E aí, Baito. Ô, Rory, eu quero nem fazer o papão. Hã? Eu quero a preta. Vai ser essa mesmo. Essa é boa. Eu quero... Eu quero a samba questão do lobinho, Rory. Eita, eu tenho duas. Aquela lá que a Mai mandou uma foto pra mim, trabalhando com ela. Eu quero aquela, né? É, eu tenho duas. A bomba marca e se marcar não vale não, mano. Ela marca e eu mando. É, marca. Eu uso sequer mesmo. Tem que usar... Eu vou também pra cá. Eu vou ficar na cara. Mas porra. O cara vai sair pra mim pra gente uma pessoa pra ir pra academia. Até eu tô planilhando melhor, não? Pra gente fazer, sei lá. Eita, carai. O cara vai sair da PQP pra vir pra gente uma pessoa pra ir pra academia. É, foda. É, foda. É isso, mano. O cara vai vir pra gente uma pessoa pra ir pra academia. Ei, Rory. Vamo pro Paladino. Tem um... Tem um professor meu que... Ele trabalha com o meu irmão. Que vive me chamando pra ir pra dar de carro lá. Pra edição lá. Bora, bora. Bora combinar esse negócio aí. Vamo, mas eu sou... Eu sou meio ruim, velho. Mas a gente vai. Quanto é? Quanto é pra correr lá? É, eu acho que Felipe sabe quem é. Romulo Paletot. Sabe quem é, Felipe? Porra. Acho que sei quem é. O boy não. Eu conheço essa família aí. Romulo Paletot. Ele é professor do medicado lá. E é amigo meu. Me chamando. Já foi pro professor do milhão. Ele foi. A gente achado a cidade. Ele corre. Não batei. Eu sou ruim, amigo. Vamo lá. Eu só corri profissionalmente. E aí. Beleza. Não temos o aipopeno aqui. Não, não tem o aipopeno aqui. Não tem o aipopeno aqui. Não, não tem o aipopeno. É, é meio ruim. E aí? E aí? E aí? E aí? Tenho certeza que o Leozinho no carro é o Grudiano. É, o Leozinho saia do carro se esse cara cantasse aí. Quanto é pra andar lá? Não tem não. Acho que é uns 60. Mais uns 60 é... Por aí. Por aí. Se pegar em promoção, aí acho que a gente vai dar um 50. Vou levar mais gente pra lá. E também, acho que é hora de falar de novo. E aí? É aquele amigo meu... Eu falei que ele tem um... 1984... 200 e poucos cavalos. Carro! Carro! É... Que, nessa pista do Paladino... Dá pra você levar carro também, pra... Fazer trexation. É... Aí tem um amigo meu que leva o deputado, assim... Não tem pistouro, né? Exatamente. 200 e poucos cavalos. E aí? Eu falei que o Wily Pigo? Carro fica balançando assim... Ainda teve um pênalti Mandrake pro São Paulo, e o São Paulo errou, não sei se é normal né, time sem coração sem vontade É normal né, time sem coração sem vontade É normal mesmo, pra um time que entregou, do jeito que entregou, é normal mesmo É um time de pé botado O que foi? Dizem que ela tão perdida por botar fogo Quanto? 1 a 0? 1 a 0 e ainda teve um pênalti pro São Paulo e o São Paulo perdeu 1 a 0 1 a 0 Vou pegar algo pra comer, já vou Quem eu? Não, pode ir lá O Rory, quando tu zerou o jogo? Qual? Tu chegou a botar aquele negócio que você fica com duas katana no braço? É que o pulso do cara abre assim e vira duas espadas Ah não, pô, isso dai tu que faz né, tipo a evolução do corpo dele Eu não fiz essa ai não Eu fiz Mano, é muito massa véi É, Braço Louva a Deus é o nome Não fiz essa ai não Não fiz essa ai não Não fiz essa ai não Ai, dá pra fazer uma própria forma de pouso, show Eu não preciso agastrar combustível da igreja não Eu tô curtindo Tem muita coisa pra construir, velho Caralha Porra é essa, ui E aí vai ver o filha da puta já tá no level level 200 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O real Eu quero fazer esse negócio para ter veículo porque É foda de tá pegando a minha nave que ia said a muita combustível Aí tiver um veículo terrestre melhor Aham O desglota isso aqui bicho Um Um Eu posso fazer uma cama melhor também. Não faz, vai indicar mais. Ah não, tô tomando furo, velho. Aham, que nem furo. E assim é leve. Foda que as coisas precisam de alguém encher pra não soltar. Pra levantar de urânia é foda. Aí é foda isso. Aí ele vai ver. Podre. Tá porra. Eu tô agora no desfile lá tentando chegar na irmã do cara lá. Caralho. É tão curto assim. Mano, tu não tá ligado quanto eu tô jogando esse jogo o tempo todo, velho. Não tô parando pra nada, mano. Não. Nossa, que salvei no ultim mapa. Eu já peguei o carro do Johnny Silverhand. Caralho. Caralho, que foda. Dá pra negociar as naves dos outros players. Ahhhh. Ahhhh. A nave desse cara boa. Pô, tem também, tipo... Eu já peguei o carro mais rápido do jogo lá, que é de graça, Hugo. Caralho, acho mó da hora, mano. Eu gosto. Tu já pegou o carro que é da propaganda do Cyberpunk? Ele é numa missão, pô. Vai platinar o Cyberpunk, eu vou tentar. Mas é fácil. Cadê, cadê, cadê Tiago? Ah, que linda. Aqui, o triozinho, eu e o Tiago, ou não, ou que eu vou jogar também. Mas, Luga, eu tô achando que já tem 3. Já tem, já que tem 3. Tá vendo aqui... Ah, que porra é essa que eu peguei? Eu não tenho um negócio de censura não, irmão. Que mostra tudo. Censura? Censurada é foda, né? Não, ainda não. Vai ser outro. É, eu já, tô por causa de rolo. Ai, o Google usa, né? Ai, ele fica louco. A cena do passado lá do Silverhand, o bicho comendo a negra, porra. Ai, ele vai sair de novo. Também bateu, o bicho. Ai, o bicho. Eu não, o bicho comendo a negra. Não. Não. Eu não. Não. Não, não. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Eu não. Eu não... Eu nãou. Eu não. Eu não... Eu to fazendo todas as missões, aí eu faço a história e depois tem os atos da história, aí eu abri novas missões, eu faço tudo de novo, abri novas missões Meu Deus do céu, entrou parra já na parada Tava vendo, depois que você fizer no jogo, você pode ir, tá ligado aqui no lado desse mestre lá, o exterminador, você pode ir no lugar que tem as armas dele, tipo, lá e pegar as armas Puxei um, puxei um casal aí Meu Deus Meu Deus Ele dizendo que vai ter uma DLC né, pro meio do ano Não, o pet vai ter o que quiser Meu amigo Eles tem que arrumar o jogo primeiro, eles tem que lançar o jogo, depois eles... O cara entrou agora e o control já descarregou Droga To um fio da puta Tô um fio da puta Tô um fio da puta Tô um do velho Isso aí O que é isso? Jesus Eu vou dar um scan aqui agora, algão. Vamo! 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 Fora! Ei, Rory! Ah! Eu tô meixando agora, né? Eu tô levando em tu aqui, vai ter minha foto meixando. Opa! Ah, é. Foi bom, velho. Foi bom, velho. O quê? Oi! Ai, meu vizinho maconheiro tá fumando já. Tô sentindo gelo aqui. Opa! Tá gostando, né? Tá nem coletivo, seu tonto. Seu tonto! Caraca, deu um bicho! Seu tonto! Seu tonto! Seu tonto é foda! Que foda essa puta! Meu véi! Ei, Rory! Oi! Ai, tem bolo que rouca um bole. Sim. Onde que eu rouca um bole? Onde que eu rouca um bole? Fala da fuma! Pô! É sério que zera? Sei não, doutor. Sabe por que bolo é esse? Eu não. Caralho! É uma delícia. Ele deu vontade agora, pô. Vai cimando aí, Thiago. Minha mãe comprou de Goiás com chocolate. Porra. Ele não... Morre, filha da puta! Morre, morre, morre! Ele não gosta muito, não, doutor. Mas eu só finge gostar dele, então. Ô, Rory! Tem que puxar a porta nova, pô. Deu saudade. Opa! Puxa! Tu fica stalkeando os instagram dos amigas? Mai. Não, só a minha. Ponta na frente e olha o gol! Eu stalkeei todo mundo, pô. Olha o gol! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Inacreditável! A bola que o Guinho perdeu hoje. Não! Não, foi pior mesmo. Não tem como, não. Rapaz, o bicho tava embaixo do gol. Não tem problema não, Guinho. Faz parte. Faz esse Leo na vida real. Beleza. Deixei tudo no chão, essa merda. Tem que deixar assim na cama. É o quê? É o quê? Só quando tu tá no gol, seu merda. Tá aqui do lado daqui. Manda um beijo pra ele. Nossa, foi mal! Amor beijo de amor. Que cagada, velho! O cara errou. O rolê, poxa, vai trazer ela pra cá, né? Pá, não sei não. Tem que conhecer, porra. A gente é, ela já conhece, eu já conheço. Ela já conhece, né? Já. Ela foi a trabalho também. Aí fez uma vira chamada na vez, então. Foda. Caraca. Eu, tu... Ah não, velho! A Bia. Pô, ela tá rapuda. Normal, né? Quando o cara não tá contigo. Ela tava brincando com a mãe, ó. Atenda aí o FaceTime. Ah, ela é o não, é... é Roger. A mãe tava chapada. É o quê? Ela tinha bebido duas cartas de... duas cartas de vinho. Ah, de bebida. Ah, é essa. É, também, né, Roger. Acho que você achava que era o que ser doido. É... O Roger já mostrou o pote de dedo. Ah, ok. É isso. Dementes. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? ό É o quê? É o quê? Quanto é o São Paulo? Não há, é an entirely pra dar pouco. Puta, que pá... Vem, não abre aí, pra tu virá. Volta o gão, volta o gão. O amigo ainda vai perder pro São Paulo Cala pau O Inter vai ganhar Cala pau Vai ver, São Paulo Esse Reinaldo é um pouco O São Paulo vai ganhar pouco Quanto carro deu nessa partida dele? 2, 3, 4, 6, 7 9, 9, 14 São Paulo São Paulo São Paulo não ganha não Não, é porque o Parv Ficou falando que ia ganhar Como você fala merda? É, aperta ele Ele e Zika Isso sim Você é meu amigo, você é um merda É Zika mesmo, mano Toda vez que o Parv Deu hate Olha o hate Caralho 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 Ah, o São Paulo vai ganhar no Palmeiras Não é? O São Paulo perdeu O Passo perdeu no Palmeiras Terminou aí? Mano, tem que fazer sininho Acho que o problema Acho que o problema é do São Paulo ao Passo Caralho Tem que fazer reter o São Paulo Tem que fazer você para o Tar果 Não, moral wiek Paralho Galassu Pegou... Pegou a desgraça Pegou a desgraça do Atlético Ah, não, para por Para por O bom meu gol Caralho, já são verdadeiros Ahhh não, wow 혼ara objetivo Caralho É borrada. É foi bom. Foi louquinho, mano. Foi louquinho, mano. Uiiiiiii. 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 Vai puxa ai pro menu pra convidado de água. Uiiiiiii. Uiiiiiii. Chama ele não, ela é ruim. Beleza, Lixo. Uiiiiiii. Beleza. Beleza. O cara não acredita que o Botafogo é o São Paulo, não. Já acabou. Acabou a porra. Uma velha. Ih, meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu velho. Puta que foi o Eduardo, o Bolsonaro. Liga ai. Liga ai. Eu vi isso agora na Twitch. Mano. Que porra. Que porra. Espaço aberto pra todo mundo. Não é crime. Não é crime. Não é crime. Não é crime lá pra lá não, porra. O que ele fala é crime, velho. Defendeu ai 5. É. O deputado ai foi preso. Tô dizendo que não é crime. Ei, sem rage. Sem rage. Calma. Calma, calma, calma. Respira, respira. 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 Pegar não. Respira com a minha pica, Léo. Cala a boca. Eita, carai. Eita, vou dar rage depois dessa. Eita, carai. Eita, carai. Olha o rage, olha o rage. Olha o rage. É f***. Não, não, não. Caralho. F***. F***. Esse cara, silva minha roupa. Opa. 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 Gostou, né, Felipe? Mais. Tô estimando... Tô. Tô esperando. Vai ter... Eduardo Bolsonaro quem mata. Olha o gol. Eu não sei. O Eduardo Bolsonaro tá agora. Iago. Iagoão. Deixa eu ver. Acho que ainda não entrou, eu ouvi. Solta os dois falos. Parece um cara que odeia esse f*** da p***. Os arquivos contando da base... Ah, vou te ir agora. Não aguenta a voz dele ainda pra namorar. Só que ele abre a boca e ele dá raiva. Tem que te forçou a vontade. Imagina o bafo que esse cava deve ter. O braço? O bafo, o bafo. O bafo. Ah, o bafo. Pediu o braço. Será que Ed beijava ele? Ah, não. Ed beija qualquer um. Batonim, Marist. Marcos Castro. O avião é assim. Marcos. Marcos Castro. Castro. Dozenove. É f***. Vai ter f***. Vai ter f***. Caraz, jogou muito o gol. F*** que pariu. Roubaram minha base aqui, velho. Deixar aberto. Puta merda. Vamos respeitar o gol. Não posso dizer que ele tem. Eu acho que o personagem vai é mais fácil. Ele vai é mesmo. Eu acho que o personagem vai funcionar. Por céu de cara. Eu tenho a presença. Eu acho. Mavro. A loja. Pelo menos o C2. Na moral, velho. Jogar com 3 é muito chato. E jogar de faca. É muito, é muito cabo no campo, velho. De 4 é gostoso, eu gosto. Oxi, Ed só joga de 4. Ed parou de jogar Sekiro porque não tem de 4. Ele sempre tá sentado porque não consegue ficar muito tempo em pé. Cadê Ed, inclusive? Cadê Ed? Não, eu falo pelas costas, velho. Acho que ele deu tanto rage, inventou tanta mentira quando eu entrei na par que ele cansou. Porra, pior esse cortão, vou falar muita merda. Esse jogo tá feio, velho. Tá horrível, tá horrível, a coisa mais feia que eu já vi na minha vida, né, esse jogo. O outro time é ruim também, a gente só disse que era... Ah, eu peguei pra na minha vida. No inteiro, por que a gente não consegue tirar a bola do nosso campo, velho? Que jogo é esse? É Flamengo, é? É Flamengo, é Flamengo. É Flamengo. Eu não joguei isso, eu não joguei. Eu não joguei, eu não joguei. É ruim, né? Meu amigo, não é ruim não, é, é, é horrível. Cruzamento, 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 cruzamento! Eu tava com esperança que fosse bom, que parece ser legal, hein? Não faz sentido, nada faz sentido, óleo. O jogo é muito ruim, pô. Diversão zero. Esse Rocket, não sei o que aí do... All Stars, eu vou baixar o Rocket League. Ah, eu acho que tá baixado o Rocket League aqui. Rocket League, é show. Olha o gol! Tem que ser gol contra. Jogou muito. É, porque a gente não faz, né? Tem que ser isso. É, porque a gente não faz, né? Velho chute, velho. Tem conquista pra pegar todos os nitros. Não, né? Aqui no Doom. Caralho, agora tu me pegou, eu não sei porque eu não platinei. Eu saí umas 4 vezes, mas não platinei. Não, eu nem vi a conquista, porque eu só penso em platinar depois que eu zero o jogo e vejo quanto é que falta. Se for um absurdo, eu nem vou atrás. É, tipo, eu não... Os jogos que eu platinei... Os jogos que eu platinei foi tipo... Foi porque eu vi que tava muito fácil, eu zerei o jogo e ainda precisava de mais 2 turnfés. Eu sou assim, eu não jogo vendo não. Eu jogo de boa. É, tipo, eu não jogo pra... Pra... Pra platinar. Os porra vão atrás platinar e tal. Se a gente jogar quando tiver PS5, o Final Fantasy V15, que custa 60fps. É muito foda, velho. Eu adorei o jogo, mesmo sem ser 60fps que eu joguei na época. Eu platinei também o Final Fantasy V15. Eu nunca joguei um Final Fantasy e nunca joguei. Porra, o 7 é muito massa. Mas aí é um estilo diferente do 15. O 7 Remake, velho, é uma odd ao fã, velho. Eu ainda não joguei o Remake, cara. Não, é o... É jogando e chorando, porra. Eu tenho o... Eu tenho o... Eu tenho o 15, porra, da PS Plus lá. Se quiser jogar. Ah, o 15 é massa. É muito bom, velho. É que eu... Eu sou o jogador do Final Fantasy do YouTube e todos, né? Assim, praticamente. Eu não joguei o 8, mas eu tenho o 8 aqui. Vou jogar. É isso, apareço. Eu tenho todos os Final Fantasy, velho. Todos que saíram aqui no PlayStation. 3 a 0. Eu tenho o 7, o 8, o 9, o 10. Só não tenho o 12. Eu não comprei, mas eu vou comprar. Jogar mais um, vou fazer uma comida ali, aí tipo, eu volto. Caralho, dá pra construir um domo, velho. No No Man's Sky. Tipo, se um planeta for hostil, tu construir um domo, e tipo, a temperatura fica boa, fica sem... Fica sem asco. Tipo, fica habitável, entendeu? Aham. É, se tu continuar jogando no No Man's Sky, eu compro. Tá bom, eu tô longe já na história. Tá 150 reais, vou esperar uma promoção melhor. É, eu espero promoção. Porque 150 ainda tá... Fica barato, fica bem mais barato. Eu já vi por 40 reais aí. Não, no No Man's Sky? É. É. Quando ficar, eu não quero te pegar pra mim. Eu tenho o B. O C.P. 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 Acho que é nacional. O C.P. Mas nem é de médio Tá ruim Ai, não quero dizer que é ruim não Coisa de BG é bom Vai jogar poker É o que amigo? Ah, uma coleta Caralho Boa Essa minha nave É triste Tu encontra outros players ai? Encontro direto Ai, é foda E como tipo Você raid a nave do cara Tipo, o cara tá voltando pro planeta dele Pois é, os cara que eu Que eu parei perto Não dava porque eu tava na Estação Espacial, que é um lugar que não dá, eu não tenho PVP, mas fora qualquer lugar lá. É um lobe, é um safe lobe, é um safe lobe. É, é tipo no dashing lá, que a gente tinha a torre. Ah, é um safe lobe. Mas tipo, os caras entraram aqui na minha base e roubaram o negócio, porque eu tinha esquecido de trancar. Aí é foda só. É, igual o pai do level. Mas eu vou melhorar. Não falei nada não, doente. Não, 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 não. Seu comédia. Seu comédia. Seu prego. Seu prego é pesado. Puta fudeu. Ei, puto também é pesado. Só o Ed pesado. Essa bola é pra fora, pô. O Ed é pesado. O Ed é pesado, mano. Olha, essa bola é pra fora. É que tinha lá na praia. Tava Ed e Diego. Ah, não. Foi o cara que botou o palco. Um seriado. Trai aí a vontade. Seu dois pulou junto é tsunami. Caralho. Caralho. Parecia guerra de popota. Caralho. Caralho. Mas duas porcas brilhando, parecia. Caralho. Foi... Foi tenso aquilo ali, mesmo. Foi tenso ali. foi tenso o negócio foi é briga de peso em que ele já foi legal carai como é que eu subo aqui velho o que é que pariu vem ah não ah não bora 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 gostei gostei ah não me driblou ai não que ativado meu deus do céu ai cadê a credencial velho ahahahah bora calambora com o da o sangue agora eu vou e aí filho do pão o atrasado foi bom ora da o c até sair sangue o meu ai de boa o 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 loucura 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 o o o botei o 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 olivia ativou a onda do inferno de algum lugar desta instalação eu esperava que ela se livrasse da influência deles mas me enganei ela acabou sendo mais fraca do que eu pensei que seria o 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 caramba bateu uma onda forte o 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 opa vai rolar o 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 e agora o 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